Olha só, os idosos que moram no Lar São Simeão aqui de Blumenau se divertiram ao som da música típica alemã. A diversão ficou por conta da nossa banda querida, a Vox 3, que todos os anos separa um dia pra estar com os idosos. É isso aí, o pessoal aqui do Lar São Simeão foi pego de surpresa, olha só. Olha só, ao som da centopeia, a banda Vox 3, animando a Oktoberfest aqui no Lar São Simeão. Uma atitude, uma boa ação aqui pro pessoal que mora no Lar. Uma vez por ano o pessoal vem aqui e faz esse barulho, o pessoal se diverte, dança, canta junto. Olha só, aqui ao nosso lado, França, vocalista do Vox 3. E aí, França, uma atitude bacana da parte da banda aqui, trazer essa alegria pro Lar São Simeão. É verdade, a gente é muito feliz em vir aqui, já são 10 anos que a gente vem sempre em outubro, tiramos uma tardezinha pra vir fazer uma Oktoberfest especial pra essa turma da pesada aqui. O que representa isso aqui pra vocês da banda? Ah, isso é pra recarregar as energias, né? A gente vem aqui, recarrega as energias, porque aqui tem muita história. Esse povo que tá aqui tem muita história pra contar. E a gente espera chegar lá também, né? É, o pessoal tá animado aqui no Lar São Simeão, até eu entrei na centopeia aqui. Bora lá, Luiz, vamos junto participar dessa Oktoberfest animada aqui no Lar São Simeão. Pessoal animado, pessoal curtindo aqui a banda Vox 3. Tá ótima! Melhor estraga! Tá começando! Tá começando, meu senhor! Uma vez no ano a gente faz um dia típico alemão, que a grande maioria dos nossos idosos são de descendência alemã. Então hoje, na verdade, é duas festas em uma. Os aniversariantes do mês e a nossa festa alemã. Eles ficam todos felizes, né? Eles adoram, porque é, de certa forma, sai da rotina deles, né? Onde é uma coisa diferente. Eles gostam muito. A gente acabou de falar com o presidente da instituição, o pessoal aqui curtindo, dançando uma música alemã, ao som da banda Vox 3. E daqui a pouquinho, esse pessoal vai lá pra Rua 15 participar do desfile, do último desfile da Oktoberfest 2019. Eu volto com você aí no estúdio do Balanço Geral.